Pois é, agora Roberto Mota, analista do grupo Jovem Pan. Mota, a gente tem tratado desses casos de grande repercussão, falamos há alguns dias do caso em Riborel, enfim, esse caso também da Flor de Lis, certamente vai ganhar as páginas de todo o noticiário brasileiro, afinal, a grande expectativa, apesar dessa informação atualizada pelo Matheus Kueuser, porque o juiz decidiu absolver o filho de Flor de Lis pela morte do pastor Anderson, mas acabou condenando ele mais três por associação criminosa. Mas todas as atenções se voltam ao mesmo para o dia 9 de maio, quando vai começar o julgamento de Flor de Lis. Agora, os indícios são muito contundentes, né? Muito provavelmente ela deve ser penalizada severamente pelo júri. Você crê nisso? Eu acredito que as chances de condenação são grandes. Essa história é bizarra, né? Tem detalhes, assim, grotescos, que eu não vou nem mencionar aqui, porque ferem os sentimentos mais nobres que a gente tem em relação à família, em relação à criação de filhos. A expectativa é de condenação, Daniel. Mas como eu já tenho dito aqui, a justiça criminal brasileira, há muito tempo, ela perdeu contato com a sociedade, com os anseios, com os valores da sociedade. Então, eu tenho pouca expectativa de que a Flor de Lis realmente vá ter alguma punição real. Basta ver essas condenações aqui, que já foram produzidas. Três dos condenados já vão começar em regime inicialmente aberto. Quer dizer o seguinte, eles ficam o dia inteiro na rua, onde eles quiserem, e só tem que dormir na cadeia. Dependendo do local, se existe ou não abrigos determinados para essa utilização, pode ser que eles nem durmam na cadeia, fiquem o tempo inteiro fora. E um dos condenados, o último, que foi o único condenado em regime inicialmente fechado, foi condenado a cinco e poucos anos, o que quer dizer que um sexto da pena, menos de um ano, ele vai estar também no regime semiaberto, passando o dia inteiro na rua. Que tipo de punição é essa? Agora, o mais chocante, Daniel, é o seguinte, a Flor de Lis, ela responde por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada. E a Flor de Lis, Daniel, foi a candidata à deputada federal mais votada no Rio de Janeiro em 2018. Isso tem que fazer a sociedade parar para pensar.